Estamos aqui com o Joetso Ribeiro, ele que está visitando a Praia Surubabel. Joetso, é pra você a satisfação estar aqui de volta na Praia Surubabel, não é isso? É isso. Muito tempo parado a praia por conta dessa doença. Graças a Deus agora a gente voltou com tudo. O pessoal está visitando, o pessoal da cidade, o ciclo vizinho aqui, está vindo pra Rodelas e sejam bem-vindos à nossa cidade. Eu estou sentindo um clima bem gostoso aqui, a praia está bem gostosa. Muda o cenário, mas a praia sempre fica nessa pegada. E a Praia Surubabel, a praia é gostosa demais, para você estar junto aqui, para você estar junto com a família. Joetso, e agora a novidade, pela primeira vez na história de Rodelas, o Wi-Fi aqui, internet. Isso. Graças a Salvador aí, voltou aqui o Wi-Fi aqui na praia. Você pode fazer um linkzinho aqui rapidinho, um ao vivo, que nem se chama, e me chamar aqui, fazer o vivo. É bom demais a praia, Surubabel. Joetso, vamos falar agora de futebol. Vem aí o campeonato regional de futebol. Isso. Está o campeonato aqui, regional, campeonato, a Prefeitura Municipal está fazendo o campeonato aí. Uma premiação que nunca teve no nosso município, 4.500. E aí a gente espera que as cidades ciclo-vizinhas venham participar, presidirem a nossa cidade. Vai ser sábado e domingo, esse campeonato, sempre a gente conta com a participação de todos. E dizer que a secretaria aí, junto com Joetso e a secretária, vai estar fazendo um grande campeonato. A gente espera a participação de todos. Vamos fazer um campeonato organizado e buscando sempre pela transparência. É, Joetso, para terminar a nossa entrevista, deixo suas considerações finais e falo um pouquinho aí da gestão do Prefeito Emanuel Rodrigues. Amém, Maria. Falar do Prefeito Emanuel é falar do irmão, a pessoa querida da nossa cidade, um grande gestor organizado, o cara que é preparado para estar assumindo esse cargo que é importante no nosso município. Um dos melhores prefeitos que nós tivemos aqui e com certeza não vai deixar de fazer um trabalho, está fazendo um bom trabalho no nosso município. Hoje temos grandes atividades no nosso município, tipo campeonato, escolinha municipal. A escolinha conta com 150 alunos ou mais, através da nossa secretária Joyce, que é minha filha, graças a Deus, está trabalhando bem aí. E aí Emanuel está trabalhando firme e forte e crescendo ainda mais o nome dele. O nome dele é trabalho, o nome de Emanuel é trabalho. O homem está estourado na região toda. Parabéns, Joetso e B. Parabéns.